Olá, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E olha só, aproveitei esse dia de sol, esse dia é lindo, para mostrar uma casa para vocês maravilhosa, que vocês vão gostar. Bem grande, com o terreno bem grande, bem legal mesmo. São 4 dormitórios ao total, sendo uma suíte, mais 2 banheiros sociais, cozinha grande, independente, sala com 3 ambientes, não é 2, são 3 ambientes, área de lazer completa, com churrasqueira coberta, piscina com cascata, ducha de praia, espaço gramado bem legal, bem urbanizado, garagem para vários carros, varanda em toda a casa, tem espaço de sobra, cabe toda a família. Então vamos lá, aqui já entrei na casa, olha que legal, aqui na região do Bupiranga, e não esquece, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos e comenta aqui embaixo depois o que você achou da casa, tá bom? Dá financiamento, documentação toda certinha, aqui embaixo está o nosso WhatsApp, tá bom? Caso você queira entrar em contato para a gente dar uma visita ou fazer uma simulação, e aqui em cima o site também, com mais casas, tá? O valor está aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com as redes sociais e uma descrição detalhada do imóvel para vocês, tá bom? Então não deixa de conferir a descrição aqui embaixo também do imóvel. Olha só que legal, tem um corredor lateral aqui, a casa não é encostada em nenhuma parede, né? Ela é bem no meio mesmo. Bem legal. São dois portões na frente, um portão social e um portão para a garagem. Aqui na região de Itanhaém, olha só que legal, é muito grande esse terreno, gente, bastante grande, dá para fazer bastante coisa aqui. Tem a área da piscina lá na frente, né? Só da piscina mesmo, aqui na esquerda tem o espaço gramado, tem uma área só para a garagem, é bem legal mesmo, tá? E são quatro dormitórios. O legal dela também é que ela está com o valor bem baixo, um valor assim muito bom, né? Eu tenho certeza que vocês vão olhar o valor e falar, é essa a casa que eu vou comprar na praia. É essa a casa que eu vou comprar em Itanhaém. Ela está com preço bom mesmo, tá, gente? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha só que legal, aqui na esquerda, aqui na direita é a casa principal e lá atrás tem a indícula, né? Aqui tem a churrasqueira coberta e o banheiro. A piscina com o deck, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Olha que legal, gente. Bem legal, olha, na direita aqui tem mais um espaço arborizado com plantas. Dá para as crianças correrem à vontade, brincar à vontade. É uma casa usada, tá? Porém ela está em um ótimo estado de conservação, o que é bem legal. É uma casa bem cuidada, pintada. Ali você vê que a casa principal foi pintada recentemente. Tá? Vamos lá, deixa eu subir aqui para mostrar para vocês melhor. Olha que legal, gente, essa piscina. E a cascata bonita, né? Um golfinho que sai água pela boca. Bem bonito. A casa usada tem cerca, tá? Uma região segura, uma casa segura também. Pode ficar tranquilo. Então, aqui nós temos a edícula. Tá? Deixa eu mostrar mais uma vez para vocês aqui a piscina. Você vê que tem luzes na parede, né? Então, a noite dá para deixar bem iluminado aqui. Com calha, olha só. Os canos passando ali em cima. Tudo bonitinho, né? Os proprietários ali deram atenção a cada detalhe da casa. Olha só, gente. Que linda essa área com a churrasqueira. Com o balcão aqui do lado. A pia também do outro lado. Churrasqueira grande. Bem feita, né? Você vê que é uma churrasqueira que não foi feita de qualquer jeito. Realmente é uma churrasqueira muito boa. Tá? Deixa eu ir para ali do lado direito. Bem do lado da piscina. A praia do Bupiranga, gente. É uma praia muito legal, tá? Uma praia que eu particularmente gosto bastante. Tem vários quiosques. É uma praia que, sim, é bem cuidada, né? Além dos vários quiosques. É uma praia que não é tão cheia no final de ano, né? É aquela praia que lota, né? É uma praia mais tranquila. Dá para curtir melhor. Tem a parte dos pinheiros, que é bem legal. Tá? Olha só. Aqui eu pulei para outra área da casa. Para mostrar para vocês aqui a garagem. Essa área gramada. Olha só que legal. É uma garagem bem grande mesmo. Cabe vários carros. Ali do lado direito tem até um canil ali, né? Vamos colocar os cachorros, os animais. Os animais. Os cachorros, né? O canil. A não ser que você tenha um porquinho de estimação, né? Não sei. Mas esse canil é para cachorro. Olha só que legal. É bem grande mesmo, gente. As coqueiras dando um detalhe, né? Um estilo mais bonito para casa. Decorando imóvel. Olha só. Então aqui a gente está na área interior do imóvel, tá? Na sala. A gente entrou na porta aqui e deu de cara com a sala. Você vai ver que dentro do imóvel também é bem espaçoso. Olha só o tamanho dessa sala. Dois ventiladores de teto, né? Dois ventiladores de teto. Sala bem arejada. Com bastante luz entrando pelas janelas, pelas portas. Olha só. O piso bem legal. Janelas de madeira, postas de madeira, estilo colonial. A casa, ela tem um estilo colonial mesmo, né? Até nos móveis. Tem uma decoração bem legal. Aqui nós temos um banheiro com box. Olha só que legal. Todo revestido, bem legal. Bem grande, né? O pé direito está tudo da sala, da casa em si toda, né? Dos banheiros e dormitórios são altos. Isso é muito bom, né? Porque deixa a casa mais arejada, evita mofo, pé direito, alta é a melhor coisa. Deixa eu entrar aqui então e mostrar pra vocês. Olha, é o mesmo piso da sala, é o piso dos dormitórios, né? E aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é um dormitório. Olha que dormitório grande, gente. Bem espaçoso, né? Em todos os cômodos da casa tem um ventilador de teto. Olha só. Aqui é onde a gente divide, né? O corredor dos dormitórios. E aqui a gente tem mais um dormitório. Olha como que é espaçoso. Aqueles... Os proprietários atuais fizeram de escritório, né? Pra você ter uma ideia que é bem espaçoso. Então aqui a gente vai para mais um banheiro. Eu acho que ele é quase do mesmo tamanho que o outro, tá? É espaçoso também. Vamos lá. Olha só como o teto é alto, né? Aqui a gente tenta na cozinha. Cozinha bem espaçosa também. Com uma porta que dá para o quintal, né? Tem uma porta que vai dar sala para a cozinha e momento a porta que dá para o quintal. É só o mesmo piso claro na casa toda, né? Cozinha revestida, coisa mais linda. Olha lá. Não posso esquecer também do ventilador de teto que tem na cozinha também, né? Que é importante. E aqui a gente tem uma lavanderia. Olha só que legal. Máquina de lavar. Uma lavanderia bem espaçosa ali com o tanque, né? Aqui a gente tem mais um dormitório. Aqui a gente tem mais um dormitório. O WhatsApp está aqui embaixo, tá? Também está na descrição. Caso você queira entrar em contato para a gente dar uma visita, fazer uma simulação, a gente está à disposição, tá bom? É só chamar a gente lá para conversar. Tirar qualquer dúvida sobre o imóvel também. Mais um dormitório, tá bom? É uma casa linda, com preço muito bom, que vale a pena sim conhecer. Não esquece de deixar o like, tá bom? Inscreva-se no canal. Comenta aí embaixo o que você achou da casa. Se você gostou. Qual o caso do nosso site que não gravou o vídeo ainda que você gostaria que a gente gravasse, tá bom? A gente vai gravar para você. Não tem tempo ruim, né? Tá certo? Então, ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da casa. Até a próxima. Um grande abraço. E fui.